Os jornalistas cabo-verdianos estão preocupados com problemas de acesso a fontes de informação, falta de atualização salarial com a degradação do poder de compra, financiamento do setor privado e transparência em concursos públicos. Estas foram algumas preocupações partilhadas na manhã desta quinta-feira com o representante regional do escritório do Alto Comissariado da ONU para os direitos humanos que se encontra em Cabo Verde para encontros com instituições governamentais e sociedade civil. Roberto Coccani veio a Cabo Verde para interagir com as instituições cabo-verdianas e abordar questões dos direitos humanos e da liberdade de imprensa no ano em que se completam 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dos jornalistas cabo-verdianos, o representante do escritório regional para a África Ocidental ouviu preocupações várias. Então o prolongamento sempre do estágio profissional acaba por desmotivar o jovem que sai da universidade com a esperança de ter um contrato, de se enquadrar, então acaba se desmotivando e procurar muitas vezes por imigração e tentar uma carreira fora de Cabo Verde por conta da baixa remuneração que o estágio profissional oferece aqui em Cabo Verde. O único grande cranco, digamos, de órgãos privados e minta-se de um órgão privado está lida todo dia com isso e traz o país em conta como forma também de hoje é que entidades governamentivas e municipais também dão apoio, também incentivando órgãos privados a fazer esse trabalho também com mais liberdade. Para mim é questão de violação de concursos públicos na Cabo Verde, que para mim é um problema de direitos humanos, é um problema de violação de direitos humanos porque está violado de direitos de pessoas, quem que ganha concurso que está a poder ocupar esse lugar porque é de ser ocupado para outro ou concurso que está a ser anulado. É o caso que passou na RTC-TCV, o concurso foi dado um resultado para júri, que foi aceitado, quem reprovar foi promovido e quem que passar tive que ir para tribunal, pagar advogado e ainda sofrer perseguição laboral. Como jornalista e também como correspondente do Emissora Internacional, é que a dificuldade que jornalista tem é para conseguir informação na fontes, nos órgãos públicos, ministério, direções e outras estruturas públicas que devia ser bacia, quer dizer, não sendo um país democrático, informações que caem segredo de Estado ou segredo de Justiça devem fluir até para que jornalista possa estar munido de instrumentos, de elementos para poder fazer uma informação com precisão, com clareza, com isenção, com objetividade, para que essa informação chegue da melhor maneira à opinião pública. Uma questão urgente da necessidade da atualização salarial. O custo de vida está inflacionado em Cabo Verde não só para os cidadãos comuns, como também para os jornalistas, que nós também somos cidadãos comuns e os jornalistas deixaram aqui bem claro que há jornalistas neste momento a passar dificuldades também para fazer face ao custo de vida. O representante regional do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Escritório Regional para a África Ocidental, ouviu com atenção e trocou ideias com os jornalistas cabo-verdeanos. Com os profissionais dos médias discutimos questões como a retribuição dos jornalistas que estimam estar bloqueada há mais de 10 anos. É preciso ver se o Estado tem condições para desbloquear o aumento salarial, uma vez que o custo de vida aumentou. Os jornalistas notaram também dificuldades no acesso a informações. pedem uma advocacia no sentido de se facilitar o acesso à informação para que seja disponibilizada ao público. Há também a questão do reforço da capacidade com novas tecnologias de informação, uma questão do chat GPT, a inteligência artificial, que tem um forte impacto no trabalho dos jornalistas. Do encontro saiu o compromisso da formação de um comitê de seguimento que terá por missão agilizar formações para 2024, mas também a missão de preparar um documento que servirá de base para a promoção da advocacia a favor da resolução dos problemas levantados pela classe jornalística.